O processo de apresentação de candidaturas aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, Secretário-Geral e Primeiros Secretários Provinciais do MPLA, inicia efetivamente hoje, quarta-feira. A informação foi prestada esta terça-feira, em conferência de imprensa, por Joaquim Migueis, da Subcomissão de Mandatos da Comissão Preparatória do 8º Congresso Ordinário do MPLA a realizar-se de 9 a 11 de novembro deste ano, na capital angolana. A partir de 20 de outubro de 2021, quarta-feira, a Subcomissão de Candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do 8º Congresso Ordinário tem reunidas as condições organizativas para recissionar e dar tratamento às propostas de candidaturas, aos cargos de Primeiros Secretários Provinciais e da Presidente do MPLA, no âmbito do processo orgânico do 8º Congresso Ordinário, cujas conferências provinciais terão lugar de 5 a 6 de novembro de 2021. Joaquim Migueis deu a conhecer que serão aceites as candidaturas a presidente, entregues 15 dias após a convocação do Congresso. Já em relação aos candidatos a vice-presidente, secretário-geral, primeiros secretários e presidente da Comissão de Auditoria e Disciplina, salientou o facto de estes estarem obrigados a ter, no mínimo, 10 anos de militância. Para além dos exigidos por lei, preencher os seguintes requisitos para ser eleito, presidente do MPLA, tempo mínimo de militância igual ou superior a 15 anos, vice-presidente do MPLA, tempo mínimo de militância igual ou superior a 10 anos, secretário-geral do MPLA, um tempo mínimo de militância igual ou superior a 10 anos, primeiro secretário-geral do MPLA, um tempo mínimo de militância igual ou superior a 10 anos. A apresentação de candidaturas a presidente do MPLA deve ocorrer entre os 15 dias após a data da convocação do Congresso e até 45 dias antes da data da sua realização. A apresentação da candidatura pode ser de iniciativa do militante, um grupo de militantes, da direção do órgão-organismo cessante, bem como de delegados ao Congresso. A campanha eleitoral só deve ocorrer no seio das estruturas partidárias e das suas organizações sociais, esgremindo argumentos para a promoção da candidatura. A luz do regulamento eleitoral do MPLA, podem fazê-lo um militante, um grupo de militantes, a direção do órgão ou organismo cessante, os delegados à conferência ou ao Congresso, os candidatos aos órgãos individuais no respectivo escalão e os candidatos ao cargo de presidente do partido. Têm iniciativa de apresentação de candidaturas para os órgãos individuais, o militante, um grupo de militantes, a direção do órgão e organismo cessante, os delegados, a conferência e ao Congresso. Da comuna ao nível nacional, a campanha eleitoral realiza-se por 15 dias até 24 horas da conferência do respectivo escalão.